RKA4JL E aí, meus queridos do segundo A! Beleza? Como é que vocês estão enfrentando essa pandemia? Legal ter essa experiência na época da sua adolescência. Eu estava conversando com a turma, eu estou achando que a gente pode tirar proveito dessa... Tudo que acontece de ruim, a gente pode tirar algum ensinamento. Uma das coisas é que os pais estão dando mais valor a professores, e o professor, pelo menos no meu caso, estou vendo que vocês têm muito trabalho, tem muito estudo, tem muita tarefa e tal, e vocês não têm apenas a minha matéria. Então, acho que está sendo um aprendizado bom. Beleza, gente, olha, a gente vai começar, a gente falou sobre temperatura, falamos sobre termômetros, escalas termométricas, dilatação, dilatação volumétrica, esse tipo de escala absoluta. e fora a aplicação do termômetro, e aplicação também porque o trilho, quando dilata, entorta todo, se você não botar juntas de dilatação térmica, a utilização da termodinâmica parece ser bem restrita, mas se não fosse o estudo da termodinâmica, você não teria provavelmente o celular que você usa hoje em dia, porque a revolução industrial começou com o estudo da termodinâmica. Se não, vejamos, aqui você tem uma locomotiva a vapor. Então, o que os caras fizeram? Os caras pegaram, botaram um carvão, ligaram o carvão, esquentaram, pegaram como se fosse uma panela de pressão bem grande, uma caldeira, deixaram ela esquentar, quando ela esquentava bem muito, deixava o gás escapar para algum lugar, e com isso ele movimentava com aquela pressão toda, aquela força sobre aquela área, ele conseguia mover um pistão, e com isso você teve um transporte, que por muito tempo transportou muita gente, e foi utilizado para viajar, muita gente começou a viajar de trem, e os primeiros carros foram carros a vapor. Então, você começou a utilizar a energia térmica e transformar ela em uma energia mecânica. Então, isso é o que a gente vai estudar, e o assunto não é muito simples. Então, o que eu vou fazer um acordo com vocês é o seguinte, esse vídeo vai ficar no máximo meia hora. Vocês devem assinar logo no início, no chat, e no final também, porque tem neguinho esperto que entra, bota o nome e sai, porque durante o vídeo eu fico só com as 11 pessoas assistindo constantemente o vídeo. Então, vamos ver se a gente aumenta isso. No final, vamos ver se dá para a gente colocar algumas questões para vocês. Uma das coisas que eu vou ter que colocar antes para vocês é o que é pressão. Pressão é a relação entre a força e a área. Então, um prego, ele fura a parede, porque você coloca o prego aqui, aí ele tem uma ponta aqui. Então, você diminui a área, quando você coloca uma força aqui, a pressão que ele está exercendo na parede é muito grande, porque a área diminui. Então, a força é sobre a área. A força é dada em newtons e a área em metro quadrado no sistema internacional. Mas a pressão, você já tirou sua pressão, e a pressão é medida em milímetros de mercúrio. Minha pressão está 12 por 8. 12 por 8 o quê? Na realidade, é 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Isso é outra unidade de pressão. Também temos a unidade de pressão chamada de Pascal. Pascal é a unidade de pressão onde você tem 1 newton por metro quadrado. Você não precisa decorar isso tudo que eu estou falando, não. Só estou falando que existem várias medidas de pressão, como também tem várias medidas de volume, e a gente já viu as escalas termométricas. Então, a pressão também pode ser emitida em atmosfera. Você está a nível do mar, e se você subir uma montanha, diminui a pressão, tanto é que se a montanha for muito alta, você não consegue nem respirar, então, a pressão é muito baixa. Então, a pressão ao nível do mar é o que a gente chama de 1 atmosfera. Então, 1 atmosfera de pressão corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que corresponde a 100 mil newtons, 10⁵ newtons por metro quadrado, ou 10⁵ Pascal. Não precisa decorar isso, não. Isso aqui é só para mostrar que existem várias unidades de pressão. Não é isso que a gente vai estudar hoje, não, mas a pressão é força sobre área. Então, essa é a unidade do sistema internacional newtons por metro quadrado. Mas a gente pode simplificar, usar Pascal. A altura de mercúrio, uma altura não pode ser uma unidade de pressão, mas uma altura de mercúrio, quando a gente tem uma coluna, quando você mergulha no mar, mergulha na piscina, não sente dor no ouvido porque aumenta a pressão, quanto mais profundo, maior a pressão. Então, a coluna de mercúrio aqui, 760 milímetros de altura de mercúrio, se você tiver mercúrio aqui, e se tiver 760 milímetros de mercúrio, aqui você vai ter a pressão de 1 atmosfera. Isso aqui é o relativo a 1 atmosfera. Então, às vezes é interessante, você usa, para medir a sua pressão, você usa 120 por 80, a pressão normal é 120 por 80, aquele 12 por 8. E 1 atmosfera é quando você relaciona com a atmosfera ao nível do mar. Então, o nível do mar é 1 atmosfera. Se você mergulhar 10 metros dentro da água, você aumenta a pressão para 2 atmosferas. A medida de volume, você tem litro, que você sabe muito bem o que é. 1 litro, para você ter ideia, é uma caixa que tem 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. 1 decímetro são 10 centímetros. Você pode pensar em uma caixa de leite que fosse de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. 10 centímetros de altura, 10 centímetros de profundidade, 10 centímetros aqui de largura. Então, 10... Aqui daria 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, ou seja, 1 decímetro cúbico tem o mesmo volume de 1 litro. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, é o volume de... vai dar 1.000 centímetros cúbicos. Então, 1.000 centímetros cúbicos. 1 caixa d'água da Brasilite tem 1.000 litros. 1.000 litros, para você ter uma ideia só, não precisa decorar isso não. 1 caixa d'água, vamos botar que seja de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, 1 metro de profundidade por 1 metro de altura por 1 metro de largura. Então, você tem 1 metro cúbico. 1 metro cúbico, uma caixa de 1 metro cúbico, cabe exatamente 1.000 litros de qualquer coisa, de ar, de água, de qualquer coisa. Então, 1 litro é medida de volume, decímetro cúbico é medida de volume, centímetro cúbico é medida de volume. E temperatura, você já viu, graus Celsius, Kelvin e Fahrenheit, que a gente agora não vai nem utilizar mais Fahrenheit. A mais importante vai ser Kelvin, porque é a temperatura absoluta. É o que a gente vai comparar, é a temperatura real. Essa é uma temperatura relativa. A gente usa apenas pela conveniência. Apenas pela conveniência de 0 graus Celsius, seu estado de fusão da água, e 100 graus Celsius, seu estado de ebulição da água. Mas a gente sabe que se passar para Kelvin, é 273 Kelvin, é o estado de fusão da água, e 373 Kelvin, é o estado de ebulição da água. Então, isso aqui é uma revisão rápida, isso aqui tudinho você deveria saber. Eu sei que você não sabe, mas, e nem precisa saber agora, tá? Mas você precisa saber aqui, para você não embaralhar a sua cabeça e dizer, ah, meu Deus, não estou entendendo nada. Ah, meu Deus, ah, que loucura, ah, não estou entendendo nada. Ah, não sei o quê, aquele chororô danado. Para não ter aquele chororô danado, que eu sei que muita gente já está até chorando aí, vamos acabar o choro, sem pânico, sem histeria, os tempos de hoje. O que eu estou mostrando para vocês é que existe uma unidade de pressão, e a pressão tem, eu coloquei três tipos de unidade, quatro tipos aqui de unidade, né? Atmosfera, milímetro por mercúrio, newton por metro quadrado ou pascal, tá? Isso aqui a gente usa para medir pressão sanguínea, aqui a gente usa para medir a pressão atmosférica mesmo, né? A gente está ao nível do mar, está com uma atmosfera, tá? E isso daqui a gente, dependendo da situação, a gente usa uma unidade diferente da outra, tá? O volume pode ser em litro, que você está acostumado, então, acabou o chororô, né? Agora você está entendendo, concorda? O volume você pode medir em litro, mas pode medir em decímetros cúbicos, em centímetros cúbicos, em metros cúbicos, tá? Também são unidades de volume. E temperatura, graus Celsius, mas a gente vai usar Kelvin, porque é a temperatura ambiente, ou temperatura absoluta, tá? Então, veja o seguinte, para a gente estudar o que acontece nessa mecânica toda para funcionar uma locomotiva, a gente vai ter que estudar o que é gás, a gente vai ter que estudar os estados do gás. Então, quando a gente chama de estados, a gente chama o estado... Vai ter três estados fundamentais que a gente vai estudar a priori, a princípio, que é o estado de volume, é o estado da pressão e é o estado da temperatura. Então, pense comigo. Se você, vamos botar um exemplo, pega uma lata de aerosol e aperta ela, e fica apertando, você vai ver que ela esfria, né? Então, você está diminuindo a pressão interna da lata, né? Está diminuindo a pressão interna e diminuiu a temperatura também, né? Então, isso é um tipo de transformação, tá? É um tipo de transformação que vai modificar os estados de volume, pressão e temperatura, beleza? Então, quando a gente tem uma transformação casosa, vai modificar um deles, dois deles ou três deles ao mesmo tempo, tá? Então, é isso que a gente vai estudar. E a gente vai precisar de modificar esses estados, porque se a gente quiser que uma locomotiva funcione, por exemplo, aqui, um exemplo básico de funcionamento. Aqui está o pistão e aqui está o gás, né? E eu quero que o pistão movimente alguma coisa. O que eu posso fazer? Eu posso botar fogo aqui, energia, esse gás vai começar a agitar as moléculas dele, com isso vai aumentar essa pressão, não tem para onde sair, essa pressão vai empurrar esse êmbolo. E esse êmbolo pode estar localizado na roda, na locomotiva, e fazer a locomotiva girar. Esse é um princípio bastante básico da utilização de uma máquina a vapor, tá? Beleza? Então, aqui a gente tem o estado gasoso, depois você dá uma lida aqui... Olha, você tem que ler o livro, tá? Eu coloquei lá no blog, coloquei em PDF também, e você também, e alguns têm o livro. Então, o que é um gás ideal? O gás ideal vai ter algumas considerações que a gente tem que fazer, as moléculas estão longe uma da outra, as colisões são completamente elásticas. O que significa isso? Quando as moléculas gasosas batem na parede ou batem uma com a outra, elas não perdem energia cinética, tá? Então, isso é o gás ideal. A gente vai ter que tratar o gás ideal. A gente sabe que, na prática, não existe gás ideal, mas, para fazermos os nossos estudos, nós temos que analisar o gás ideal, beleza? Então, vamos ver como essas variáveis de estado se modificam quando a gente mexe em uma delas, tá? Então, o que acontece com as transformações, que a gente vai chamar de transformações gasosas, tá? A gente, agora, para a gente começar o nosso estudo, a gente vai fazer a transformação gasosa de três tipos. A gente vai pegar e manter a temperatura constante, ou seja, a gente mantendo a temperatura constante significa o quê? Eu pego alguma coisa aqui, pego um êmbolo aqui, coloco uma força aqui, e esse cara vai comprimir esse gás que está aqui dentro e vai para esse outro pedaço. Se eu fizer essa compressão bem devagar, eu vejo que eu coloquei a força sobre área, eu aumentei a pressão, né? Eu aumentei a pressão, o que aconteceu com o volume? O volume diminuiu, né? Então, a pressão aumentou, o volume diminuiu. Se eu fizer isso bem lentamente, bem lentamente, a gente vai ver que a temperatura permanece constante. A esse tipo de transformação, eu chamo de transformação isotérmica, ou seja, eu modifiquei o estado, porque o estado, o que é? É apenas a marcação de volume, nesse caso, os estados modificados foram o de pressão e o de volume. Eu aumentei a pressão, o que aconteceu com o volume? Diminuiu o volume. Eu já posso prever uma coisa. Eu já posso prever que, se eu diminuir a pressão, vou deixar de apertar esse êmbolo, o que vai acontecer com o volume? Responda aí. Coloque nos comentários. Só pode ser aumenta, diminui ou fica constante. Ora, se eu aumento a pressão, o volume diminui, se eu diminuo a pressão, o que vai acontecer? O êmbolo volta para o lugar, o volume aumenta. É igual aquele cara... Está fácil até aqui, não é? Igual aquele cara que pulou do décimo andar, chegou no primeiro, disse que até aqui tudo bem. Está fácil, não é? Então, agora, outro tipo de transformação que a gente vai ver é isobálica. O que significa isobálica? Iobálica tem a ver com pressão. Então, a gente crava a pressão, a pressão fica constante. Então, como é que a gente pode fazer com que a pressão fique constante? Vamos supor, a gente pega o mesmo exemplo ali, mas só que eu não vou mexer na... Eu boto um peso aqui e deixo, não vou mexer nesse peso. Então, eu tenho um volume aqui dentro, tenho um peso aqui, então, eu tenho a pressão, a pressão em cima desse volume, desse gás, mas eu quero que a pressão não mude. Então, eu deixo essa força sobre a área, a força sobre a área não vai mudar, não é? O peso aqui em cima do êmbolo, eu não estou mudando a força, eu não estou mudando a área de contato, então, não estou mudando a pressão, não é? Isobálica, não muda a pressão, a pressão é constante. Ora, mas como é que eu posso alterar os estados? Eu posso botar um foguinho aqui, não é? Então, eu altero a temperatura, mas, nesse caso aqui, quando eu aumento a temperatura, o que acontece com o volume? Intuitivamente, você sabe, não é? O volume vai aumentar também, concorda? E se eu diminuir a temperatura, eu apago o fogo. A temperatura diminuindo, o que acontece com o volume? O volume também diminui. E temos a isvolumétrica, isométrica, isocórica, tudo é a mesma besteira. É aquela que eu pego agora e cravo e não deixo o volume mudar. Ora, eu não deixo o volume mudar, eu peguei essa lata, peguei uma lata, essa lata está totalmente fechada, então, o volume dela não vai mudar, não é isso? Quais são as variáveis que eu posso alterar? Eu posso meter a temperatura aqui e aumento a temperatura. Quando aumenta a temperatura, as moléculas endóides aqui, ficam batendo muito mais rápido também. A força aumenta aqui dentro, a pressão aumenta aqui dentro, então, a pressão aumenta. E se eu diminuir a temperatura, pode aumentar tanto essa pressão que ela pode explodir, não é? Se eu diminuir a temperatura, o que vai acontecer com a pressão? O volume não alterou, o volume está constante, é isocórica, isovolumétrica, isométrica. A pressão diminui. Então, essas são as três transformações que a gente vai ver. A transformação com temperatura constante, que a gente vê que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Quando eu aumento a pressão, o volume diminui, quando eu diminuo a pressão, o volume aumenta. A transformação com pressão constante, então, P constante. Aqui, quando aumenta a temperatura, o volume aumenta, porque a pressão é a mesma. Quando eu diminuo a temperatura, o volume diminui. Então, são diretamente proporcionais a temperatura e o volume. O volume é constante, então, se o volume é constante, a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais também. Então, veja só, eu posso escrever uma coisa aqui, veja só. Na primeira transformação, na isotérmica, deixa eu botar outra cor aqui, isotérmica. A isotérmica, eu vejo que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, se eu aumento uma e inversamente proporcional a outra diminui, significa incorrer no seguinte, que a multiplicação das duas é uma constante. Veja, essa constante pode ser C, CTE, pode ser α, pode ser qualquer letra. Veja que coisa interessante. Se você pega a pressão, você aumenta a pressão. Ora, o que tem que acontecer com o volume para a multiplicação da mesma coisa? O volume diminuiu, inversamente proporcional, então, você vai ter sempre uma constante. Então, com a temperatura constante, ao aumentar a pressão, o volume diminuiu. Então, eu posso dizer que pressão vezes volume, desculpa, pressão vezes volume é uma constante. Então, eu posso dizer que a pressão no estado 1 vezes volume no estado 1, depois que eu mudar a temperatura, a pressão vai ser outra, e o volume vai ser outro. Mas a multiplicação dos dois é a mesma multiplicação que eu tinha antes, porque a pressão vezes volume sempre é uma constante. Então, essa é a constante, essa é a pressão vezes volume 1, essa constante, eu mudando só a temperatura, desculpa, eu mudando, eu mantendo a temperatura constante, tá? Então, a pressão diminui ou aumenta, e o volume aumenta ou diminui, mas a multiplicação continua sendo constante, porque quando uma aumenta, a outra diminui, inversamente proporcional, então, a multiplicação das duas sempre vai dar o mesmo valor, portanto, eu posso chegar nessa equação. Ou seja, a pressão que eu tinha antes vezes o volume que eu tinha antes vai ser igual à pressão que eu tenho depois vezes o volume que eu tenho depois. está legal? Beleza? Muito bem, então, vamos para a outra, isobárica. Agora, a isobárica, a isobárica, a isobárica, a isobárica, a isobárica, a pressão é constante agora, aqui a temperatura era constante, isotérmica, agora a pressão é constante. Ora, quando a pressão é constante, o que aconteceu aqui? Quando aumenta a temperatura, aumenta o volume, então, a maneira de eu escrever pode ser o seguinte, o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta, tá? A temperatura absoluta. O que eu posso escrever? Qual é a coisa que eu posso tirar daqui? Eu posso tirar aqui V sobre T é uma constante. Então, o volume no estado sobre a temperatura no estado, com pressão constante, quando eu altero a temperatura, vou alterar o volume, Aumento a temperatura, aumenta o volume. Diminui a temperatura, diminui o volume. Diminuo o volume, se eu diminuir o volume é porque a temperatura diminuiu, tá? Porque eu estou com a pressão constante, beleza? E, finalmente, a isovolumétrica, isocórica, vou chamar de isocórica. A isocórica vai acontecer o seguinte, A isocórica, eu vou ter o volume constante. E a gente viu que, se o volume é constante, a gente viu, deixa eu mudar aqui a cor, A gente viu que, se o volume é constante, temperatura e pressão são diretamente proporcionais. Então, eu posso escrever aqui, pressão é uma constante vezes a temperatura. Ou, eu posso dizer que pressão sobre temperatura é uma constante quando eu mantenho o volume constante. Então, se eu tenho a pressão na temperatura 1, se eu aumento a temperatura, a pressão aumenta também. Ou seja, essa razão, se eu dobrei a pressão, eu dobrei a temperatura, entendeu? Então, vamos revisar essa parte aqui, tá? Então, se for isotérmica, Isotérmica, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Se um aumenta, o outro diminui, inversamente proporcional. Então, se um dobra, o outro cai pela metade. Então, a multiplicação sempre é a mesma. Se um triplica, o outro cai para um terço. Se um quadruplica, o outro cai para um quarto, tá? Eu sei que isso parece tudo novo para você, mas é muito simples, tá? É muito simples. Você está com a temperatura constante. Temperatura constante. Você aumentou a pressão, pensa em uma seringa. Você apertou o êmbolo da seringa, o que acontece? O volume diminui. Então, se eles são inversamente proporcionais, se eu aumento três vezes, o outro diminui três vezes, a multiplicação dos dois é sempre uma constante. Então, eu posso dizer que a pressão inicial vezes o volume inicial vai ser a pressão final vezes o volume final. Se um aumentou, o outro vai ter que ter diminuído. Então, se eu peguei essa pressão 2 e é três vezes a pressão 1, significa que esse volume 2 é três vezes menor do que o volume 1. Essa igualdade continua. Eu aumentei esse cara três vezes, mas eu diminui esse cara três vezes. Beleza. Agora, vamos para a pressão constante, isobárica. O que é a pressão constante? A pressão constante, a gente sabe que se aumentar a temperatura, aumenta o volume. A pressão é constante nesse caso aqui. Se aumentar a temperatura, aumenta o volume. Então, eu posso dizer que o volume é diretamente proporcional à temperatura. O volume sub-temperatura é uma constante. Então, o volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser o volume final sobre a temperatura final. Muito simples isso, não é? Depois, a gente vai se acostumar, não vai ser só essa aula hoje, não. Essa aula de hoje, você vai ver apenas se tem uma noção. No final, eu vou passar a tarefa para vocês, está já acabando. E, no final, a isocórica, que tem volume constante. Então, eu lacrei o cara. Se eu lacrei o cara, a pressão aumenta diretamente com a temperatura. Aumenta a temperatura, as moléculas doem lá dentro. Então, a pressão aumenta lá dentro da lata, que está encerrada, fechada totalmente. Então, pressão sob temperatura fica sendo uma constante. Então, pressão inicial sob temperatura inicial vai ser igual à pressão final sobre a temperatura final. Se eu dobro a temperatura, eu dobro a pressão. Essa fração continua sendo a mesma. Então, o que é que eu vou querer de vocês para a próxima aula? Eu vou querer de vocês para a próxima aula que vocês leiam o livro. A primeira coisa, a primeira tarefa é ler o livro. Então, você vai ler o livro, página 93. Vou dar pouca coisa para vocês, para vocês não ficarem malucos, mas vocês já estão. Noventa e três, noventa e quatro, está certo? Noventa e cinco, tá? E a noventa e seis, está certo? Essas transformações... Aí, ele começa a explicar aqui. Aí, eu quero que você leia e tente interpretar e veja o vídeo novamente, se for necessário. Ele explica cada uma dessas explicações que eu fiz. Transformação exotérmica. Quando a temperatura é constante. A variada de estado permanece constante. Então, vai variar o volume e pressão. Aí, ele fala quem fez o experimento e tal. E como é que ele fez e tal. O experimento, beleza? Depois, a isobárica. Essa curva aqui, não precisa se preocupar com essa curva aqui, não. Essa daqui dá para você entender, porque o volume e temperatura são diretamente proporcionais. Então, vai ser uma reta, vai ser uma função do primeiro grau, né? Mas, essa curva daqui, por enquanto, você não precisa se preocupar com ela, não, tá? Você pode ver, por curiosidade, como é que se chegou no zero absoluto, tá? Nessa página 98. Eu quero que você leia a transformação isovolumétrica. Você deve ler, tá, gente? Você deve ler, porque esse assunto não é fácil. Esse assunto é complexo. Então, além dessa explicação inicial, porque você já deve estar apavorado, achando que aqui é e tal. Não, não se apavore, porque depois vai ficar bem claro. Mas é importante que você leia o que é a transformação isovolumétrica, tá? E também, aqui, ó, aqui vai dar a equação do primeiro grau também, porque elas são diretamente proporcionais. E, finalmente, eu gostaria que vocês tentassem ler essas questões resolvidas, tá? Tentassem ler essas questões resolvidas. Não estou querendo que você entenda, por enquanto, a questão resolvida, não. A questão resolvida, a gente vai explicar para a próxima aula. Mas, se você tiver dado uma lida nela antes, facilita bastante a próxima aula, tá? Então, a próxima aula, o que eu vou fazer na próxima aula com vocês? Como vocês já vão ter tido uma ideia, porque o que a gente tem nessa primeira aula é uma ideia apenas, tá? Uma ideia, você tem uma ideia do que é pressão, você tem uma ideia do que é volume, você tem uma ideia do que é temperatura, tá? E é isso que a gente vai estudar para, depois, ver as transformações gasosas. Então, o que é um gás ideal, você tem que ler isso aqui, tá? Você tem que ler, tá? Não vai gastar mais do que 15 minutos para você ler, tá? Então, aí você vê todas as transformações, e depois você tem que dar uma lida geral nessas questões resolvidas. Na próxima aula, eu vou resolver essas questões junto com vocês. E, como vocês já tiveram lido, então, vai ficar muito mais fácil explicar para vocês, tá legal? Então, a gente ficou, aproximadamente, dentro dos 30 minutos. Desculpa ter passado um pouco. Espero que vocês façam a tarefa. Não, você não precisa escrever em caderno nenhum. A tarefa é você ler, se você quiser fazer um resumo do que você entendeu, seria excelente, vale ponto. Tudo que você fizer e mostrar que está participando, você sabe que vale ponto, né? Então, faça o melhor de você, tá? Faça o melhor de você, que para mim está bom. Agora, você tem que dar essa lida, tem que dar uma revisada nesse vídeo, se possível, para que na próxima aula a gente já possa começar a interpretar esses exercícios, porque eu já vou dar, vou fazer um resumo, mas agora eu vou dar a matéria de uma maneira bem mais rápida na próxima aula, beleza? Então, para isso, eu estou repetindo várias vezes, porque eu sei que tem neguinho que não vai fazer. Gaste 15 minutos e leia até a página 90 e 90... A página 100, tá? Que é os exercícios resolvidos. A página 100, tá? Beleza? Não estude mais do que isso, não. Não estude mais do que isso. E não é para entender, aqui não precisa entender, não, tá? Isso aqui a gente vai resolver na próxima aula, para você ter uma noção. Se você tiver uma noção, já ajuda muito. Me ajuda muito e ajuda a você muito a entender esse assunto, que é bastante complicado. Então, valeu, pessoal. Até a próxima aula.